André Maratini, um beijo André Maratini, comentário, Chico, realmente os deputados aprovaram os 35% de etanol anidro sem estudo de viabilidade como era proposto, agora vai para o Senado, estamos lascados, estamos sudidos, hein André, rapaz, rapaz, estamos sudidos, viu Maratini, se já passou no congresso, nos deputados, e agora está indo para o Senado, 35% de etanol anidro, que a gente sabe que não é anidro, a gente sabe que quando chega no posto não é anidro mais, tem água, mil, pó de serra, tem tudo, rapaz, só quem é velho lembra disso, hein, mil, pó de serra, tem tudo, além de água, hum, estamos lascados, estamos sudidos mesmo, e aí fica aquela coisa, o que será das motos da Royal, o que será das Harley Davidson, hum, o que será, como é que vai ser com a gasolina de maior octanagem, vai ficar quanto, hum, estamos lascados, estamos sudidos, gente, vocês tem noção, 35% de etanol, anidro, que a gente sabe que não é anidro, né, quando chega lá, não é anidro, tem água, mil, pó de serra, eu estou repetindo porque é isso aí, é nessa pegada, e provavelmente isso vai ser aprovado pelo Senado, e como disse o Maratini, sem estudo de viabilidade, ou seja, sem entender qual o impacto disso nos motores, nos veículos, porque esses filhos da mãe, como eu digo, não tem bancada de motociclista lá, não tem, não tem bancada desse povo, não tem, não tem bancada das pessoas do automotivo, não tem, não tem mesmo, seja de carro, de moto, quer que seja, não tem pra dizer assim, gente, pelo amor, vocês são doidão, isso vai impactar um monte de veículo, vai impactar um monte de veículo no Brasil, que é importado, que não é flex, soda-se, vamos beneficiar os usineiros, então eles estão financiando as campanhas, está tudo certo, é isso, tá, hoje eu estava falando com o meu amigo Cadu, Caduzinho de Curitiba, beijo Caduzinho, e é exatamente sobre isso, não, não tem nada a ver com os bichinhos da floresta, tá galera, você aí, eco alguma coisa, eu não sou nada contra você, eu não sou nada contra os ecos, ecos alguma coisa, mas você sabe que não tem nada a ver com os bichinhos da floresta, né, esses 35% de etanol, pra deixar o ar mais puro, pra salvar os bichinhos da floresta, a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né, só um trouxa que acredita nisso, isso tem a ver com dinheiro, com favorecimento, retribuição de favor, para os usineiros, só, que isso aconteceu desde 2002, eu não sou contra a sustentabilidade, a diminuição de emissão de gases poluentes, mas fazendo isso, não beneficia, o intuito não é reduzir, o intuito é beneficiar quem financia a campanha, é bem claro, né, só um idiota que acredita que isso é pra salvar os bichinhos da floresta, né, porque assim, de uma hora pra outra, como bem disse o Maratini, sem o estudo de viabilidade, é muito estranho, né, e aí eu digo pra vocês, vocês me perguntaram várias vezes, o que pode acontecer, tio Chico, o que pode acontecer agora, nesse momento, eu não sei o que dizer, sinceramente, eu não sou engenheiro, pra poder dizer com tanta certeza, beleza, acho que um engenheiro hoje saberia o impacto disso, um engenheiro que trabalha em fábrica de motores, ele saberia dizer isso com mais propriedade, mas eu, como leigo, eu posso dizer aqui pra vocês, ainda não sabemos o impacto real, porque alguns motores, eles podem estar preparados com um range, que possa atender até esse percentual, alguns motores podem atender, mas eu garanto a vocês, a maioria dos motores, a gasolina, não estão preparados pra essa quantidade de etanol, que eles afirmam que é anidro, mas a gente sabe que não é anidro, quando chega lá na bomba não é anidro, tem água, a gente sabe disso, e aí o que acontece? Vai ferrar o motor, vai diminuir o tempo de vida útil de um motor, por mais que a gente cuide dos motores, vai diminuir, porque são motores que não estão preparados pra receber água, são motores que não estão preparados, as peças de borracha, peças internas, não foram feitas pra receber tanta água assim, água que eu tô falando, água mesmo, tá? Água. O próprio etanol, ele tem uma... aí eu sei que tem uns trouxas que ficam, ah, mas ele tem mais poder de explosão, mas não tem poder lubrificante. E aí vem o problema, não somente o poder lubrificante que uma gasolina tem, mas as peças internas não estão preparadas pra receber etanol e água, já pararam pra pensar nisso? E a maioria das motos que são vendidas no Brasil, não em quantidade, mas em modelos, eu preciso repetir isso toda vez, porque se as pessoas pensarem assim, ah, a maioria das motos do Brasil são flex, verdade, porque se você pensar que CG e Brosta são as motos mais vendidas do Brasil, é verdade, mas se você pensar em modelo, que é diferente de quantidade, estamos falando de modelos. A quantidade de modelos vendidas no Brasil, em sua maioria, não é flex. O que eu posso dizer é o seguinte, vamos esperar, muitas pessoas podem ter que remapear suas motos, principalmente quem tem moto mais antiga. Quem tem moto carburada, não acredito que tenha tanto problema, porque a resolução é simples, é fácil, é barata até, mas de qualquer forma vai sofrer o mesmo problema, né? Do desgaste interno, vai sofrer do mesmo problema de quem tem uma moto injetada, isso aí é fato. Quem tem uma moto injetada também é simples, né? Mas você vai ter que levar pra uma pessoa remapear, isso é caro. É mais caro do que quem tem moto carburada, a resolução. Porque você vai levar pra uma pessoa pra fazer um mapa dessa moto. Ou, dependendo da marca da moto, a própria concessionária, ela pode gerar uma solução pra isso. Porque pode ser, eu não estou dizendo que vai acontecer, pode ser que ocorra um caos, que várias motos de uma marca em específico podem começar a dar pau. E aí apareceu um monte de moto na concessionária dando problema. Como aconteceu na primeira década de 2000 com os carros da Citroën, se não me engano. Acho que foi Citroën. Aconteceu isso, tá? Por quê? Esses carros vieram pra cá, pro Brasil, sem a tropicalização. E a tropicalização era exatamente adequar o combustível, a estequiometria, tudo mais. E aí o que aconteceu? Deu pau. Os motores deram pau. E aí apareceu, deu um boom de carro dando problema nas concessionárias. E aí teve que fazer o quê? Simplesmente pegou mal pra marca Citroën. Teve que acionar a garantia. Então pode ser que isso aconteça em alguma marca em específico, e que isso gere o caos. E a gente sabe que isso não é a culpa da marca em si. Não é culpa da marca. Mas a marca vai ter que arcar com isso. E aí? Como é que fica? E se a marca negar? E ela disse, ó, não posso fazer nada. Foi o governo que mexeu nessa zoa aí. E aí? Porque tem custo pra marca, pra poder contratar uma pessoa, pra gerar um mapa que atenda a essa especificação nova. Porque, gente, o primeiro papo era 30. Agora aumentou pra 35. Isso é muito estranho. Do nada. É muito estranho. E numa canetada só, entenda uma coisa. A gente ainda não sabe o problema final. O que vai ocorrer? Não sabemos. Realmente. Quem disser, vai acontecer isso, isso, isso. Pode ser que um engenheiro saiba. Mas tem que ser um engenheiro que trabalhe com motores específicos. Mas, por exemplo, tem moto que... Por exemplo, as Royal. Eu não sei como é que tá a tolerância desses motores pra essa quantidade de etanol. Eu não sei. Motos mais antigas injetadas. Rapaz, vai dar zerda. E aí eu digo pra vocês. Quem tem uma moto que já bate pino, dá aquelas batidinhas de pino. Royal Enfield, leia-se. Harley Davidson, algumas. A minha, Iron, ela bate o pino, às vezes. A minha Iron 1200 dá umas batidas de pino quando eu boto gasolina comum. Bate pino. Então, você tem uma Harley 2020 pra baixo. Você tem uma Royal, qualquer Royal, tá? E pode ser que outras marcas também traiam. Se você já percebe que já dá uma pré-detonação, bota gasolina premium, tá? Bota a gasolina de alta octanagem. Já começa a fazer isso. Tá bom? Mas não dá pra... É como tá dizendo o Thiago Souza. Não dá pra sofrer por antecedência. Não dá realmente pra sofrer por antecedência. Mas a gente sabe que a gente tem que se preparar pra essa situação. E começar a abastecer com gasolina de maior octanagem pra preservar nossos motores. Quem tem gasolina, quem tem motoflex, tá tudo certo. Não vai ter problema nenhum. Mas a durabilidade do motor vai diminuir também. Tá? Vai diminuir como todo motor que só usa etanol. Tem uma durabilidade menor. Um outro porém. A gasolina com mais etanol vai diminuir a eficiência energética. Ou seja, o motor vai consumir mais combustível. E aí o Guilherme, ele é o espertão, né? Ele diz aqui... Ah, eu não digo retirar 100%. É só retirar e depois colocar novamente na medida certa. O que você tá dizendo, Guilherme? É pra decantar a gasolina? É isso aí? Separar? Aí você vê aquele papo do espertão, né? Ah, dá pra separar o etanol da gasolina em casa e depois colocar a quantidade mais ideal. Moleza, né? Olha a ideia de girico. É fácil. Você tá lá no meio da situação. Você quer ir pro trabalho. Você quer fazer alguma coisa. Você tem que parar, separar a gasolina, levar uma bombona, levar a gasolina debaixo do braço, né? Pra separar a gasolina em casa e ainda perder dinheiro. Aí você vê, o Guilherme é desconectado, não faz conta, né, Guilherme? Fugitivo da escola, né? É simples, né, Guilherme? Ah, resolução é essa. Vamos separar a gasolina em casa? Tá tudo certo. Para de falar merda, rapaz. Acorda pra vida, rapaz. Para de falar bobagem, rapaz. Que porra de separar gasolina, Zé? A gente perde dinheiro separando gasolina. Tá doidão, rapaz? Orra. Já comecei aqui. Ó, velho. Isso aqui é canal de bate-boca mesmo, tá? Eu vou ficar vendo vocês escreverem bosta aqui no chat. Não vou tolerar, não. Na boa, eu vou bater boca. Ô, Guilherme, acorda pra vida, velho. Acorda pra vida, irmão. Pelo amor de Deus. É simples. Você tá indo pro trabalho. Não, peraí. Deixa eu parar aqui, viu, galera. Segura aí. Pessoal do trabalho. Eu trouxe minha bombona aqui. Eu vou fazer aqui a separação da gasolina e do etanol. O etanol eu boto na garrafa pra eu tomar a pinga mais tarde. Se lascar, rapaz. Conversa de bêbado da zorra. Aí você vê. Ô, Guilherme, você é um trouxa, velho. Vai sair mais caro, mas é a vida. É a vida o quê, rapaz? Vai enfiar a cabeça num buraco e se enterra, velho. Que é melhor. Que papo de idiota, rapaz. Cava um buraco no chão, enfia a cabeça lá e se enterra, porra. Ó, não tem paciência pra gente burra, não, viu, gente. Na boa. Se vocês vieram pra cá com estupidez, eu vou vir com um monte de pedra na mão, viu. Ah, se lascar, rapaz. Inclusive, ó, pra vocês que são sensíveis, estúpidos. Este canal é prejudicial pra pessoas sensíveis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.